salve galerinha vamos fazer um teste aqui do rio gravando né mano porque eu sempre fiz aí o teste em live quero ver a qualidade como vai ficar gravando não sei porque é isso mas vou fazer bora lá bora que bora servidor noturno mano puta merda jogar a noite é orçada hein deixa eu ver eu tenho uma arma de cada tô 100% ali tô com ia2 tenho a K tem Snipe vou pôr a 12 aqui tenho bastante munição tô muito bem de loot tá cravado em 60 fps configuração tá toda no height label né o screen board está beleza vamos lá jogar com a configuração que o jogo tá dando e tem que esperar ficar de dia mano pra poder ir melhor mas ali eu sei que tem um zumbi então vamos lá tô com lanterna não não tenho lanterna a minha 12 está com a mira tá de mira vamos ver quantas funções tem tá carregadinha e bora que bora o som do rio é um pouco baixo o jogo a gente vai testar bem aqui nesse prédio na garagem ali tem sempre um zumbi por ali não tá bem escuro como vocês podem ver eu tô sozinho no servidor como eu disse a hora de testar legal no height olha como é que fica é bastante bastante munição de bloco eu vou matar primeiro zumbi com a 12 que eu quero ver o que ela vai fazer nele cadeira ele vem correndo pra ele lá vem ele com a mira e rodou minha nossa senhora caiu bonito em agora vamos fazer o ato ao outro vamos ver se eu tô com o pente carregado um outro na pistola são os balas a fonte de 12 já morreu lá em um outro ali ó hoje também ali naquele e-mail da três coqueira ali ó vai lá por lá para trás esse aqui ele não avança de primeira você tem que abrir mais aqui que pode avançar já tomou na testa e lá vem ele agora 3 já caiu e vazou um tiro ainda lá para trás a qualidade no height a qualidade do jogo é muito boa conta no height está começando de amanhecer aqui ó o predizão não ainda não tá não não tem lua e faça você chorar por mim não tem lá no final dessa rua que vai ter outro zumbi ali vamos ver como é que vai se comportar agora vamos com a ia2 agora ia 2 a minha ia2 está com a mira holográfica red dot aliás né holográfica red dot e vamos ver como é que vai se comportar ó a mira tá bem bacana velho vamos dar um tiro ali ixi eu estou errando os tiros ali tira aqui na criatura a marca de bala som no vidro retrovisor poste o som no chão ou pode descarregou não queria ter esse saco aqui para ver o som que faz aqui no saco nossa que ele está só que cai mas não fica no chão vamos recarrega aqui o peixe eu descarguei com esse aqui são 30 balas então pegar um de 30 para recarregar aqui no rio tem um macete de você vocês viram que na hora que você vai recarregar também na internet bugou aí botou quando você vai recarregar você tem um macete aqui se você conseguir puxar a munição para cá e apertar o tab rapidamente e bugou ah não deu ele ele começa a recarregar e coisa e você consegue sair correndo com ele recarregando depois eu vou tentar vou primeiro matar aqui outro zumbi lá e vou tentar para vocês verem ó pode ver até que tá uma noite clara velho não sei porque tá quase acho que já tá amanhecendo já tá vindo ali o sol já tá ainda ali ó que legal essa parte aqui é legal ali ó aqui dentro da ambulância ó mata fechada ali você vê uns pés de manga umas mangueiras opa você tem vendo o porta-malas ali ó ó a animação da mostra na arma tá amanhecendo já o sol tá rápido só vai sair dali ó ali é o mar ó você pode ver que já tá dando uma claridade ó já tem uma certa claridade já já o sol sai vinha ali ó só vai sair por ali ali é um mar ó vamos lá vamos ver como é que tá o rio hoje dia 20 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo para ver como é que tá como sempre tá poucos jogadores vamos dar um tiro aqui no poste antes você dava um tiro no poste saia a farisca dele velho agora não tá saindo mais não aqui ó porta-maladeira ó lata opa matar aqui ó cara vamos recarregar agora deixa eu falar para vocês aquele negócio que eu falei que ia recarregar é isso aqui ó se você conseguir fazer isso aqui ó soltou e apertou ó ele você consegue sair e caralho lá vem um zumbi no meio da recarga opa caralho nossa tem um rajatão cadê ele onde foi que ele caiu ué onde que esse zumbi caiu mano entrou um player aqui ó chat que ele falou opa beleza mano entrou um player cara não sei onde foi parar o zumbi mano acho que ele se desintegrou com o tiro que ele levou beleza tem um player aí vamos ver onde senti contra ele será que a gente morre para ele mano minha internet tá lagando muito é capaz de eu acabar morrendo para ele e local de espal tem um espal lá no final tem lá onde eu nasci né tem isso para cá vamos nesse aqui ó leve um outro zumbi ali ó vamos matar aí na pistola ah esse caiu bonitinho esse caiu aqui no meu pé beleza tem outro bem aqui vamos recarregar manter os pentes sempre recarregado que eu só tô com dois pentes de pistola ó esse aqui já não deu não consegui fazer puxar o tab rapidamente para fechar a mochila vou começar a matar eles de doze agora aqui de dozão tem bastante munição pistola só só tô com elas ali vamos ver tem um zumbi bem aqui escondido bem aqui olha lá ele aí tá rodou bonitão rodou bonecão aquele ali vamos devagarzinho esse gráfico aqui mano tá muito bonito aqui é loja do mecânico ó loja do mecânico gogel mix ó tem um pente aqui de vou pegar esse pente aqui porque eu só tô com dois pentes de pistola tá ligado isso não deu certo agora deu oi enviou? beleza tô gravando só de zoeira também pra me ver aqui só que eu tô gravando em off né sem live só gravando beleza já vou lá ver vamos ver aqui ah o cara saiu será que morreu pra zumbi ou será que ele tá trocando pra ver se spawna mais perto as vezes o cara nasce em uma cidade longe aí ele sai do jogo e entra de novo pra sair no local mais perto olha esse reflexo de sol mano olha só olha o reflexo na arma tá vendo? olha outro lado aqui agora mano se o cara tiver uma placa de vídeo bacana esse jogo tá muito bom muito bom mesmo isso porque eu tô no height né vamos colocar tudo no máximo pra gente ver aqui ó tudo no épico e vamos por 100% da placa full screen aí vai dar um olha só aí aqui eu já caí mais meu fps né claro meu fps aqui deu uma uma quedinha minha placa não é tão boa mas cara vamos ver de novo aquele reflexo lá acho que ainda vai dar tempo de ver aí você vê uma qualidade diferenciada mano só que o fps caiu pra 45 eu tava em 60 ele deu uma queda agora olha aí ó ó que top mano ó o esquema da arma que tinha feito aquela hora ó ué é louco mano tá muito da hora velho vamos matar um zumbi que fica lá no posto tem um zumbi que nasce ali naquele posto ali o ruim só tá o som velho o som do jogo que tá tipo assim de passos essas coisas tá bem bem ruim vem aqui ó ali ó o zumbi vem ele agora vem aqui quando chega aqui ativa ele lá vem ele lá ó caiu chega me melecou todo hein ó o tiro nossa nossa chega sai fumaça hein ó ah descarregou olha a diferença de gráfico tudo no alto velho ó agora vamos pôr no no que eu tava jogando que era no ops não é no raid era o raid que eu tava jogando né sim eu tava em raid no raid no raid não muda muita coisa ó ainda sai fumaça dá de jogar de boa no raid se tiver uma placa muito boa nossa olha os pingos da água caindo de volta caraca doido tá muito bom velho esse joguinho e essa nova nova novo lança que eles colocaram do tiro ficou melhor ainda cara a esqueci como é que é o termo que eles falam a nova lógica inteligência sei lá do tiro ficou muito bom velho tá tirando bem rápido no problema que meu pessoal é a questão da minha internet minha internet que tá ruim e aí tipo às vezes eu vou e venho pra frente ou atrás ó tipo aqui eu tô apertando pra pegar ou não tá pegando mas isso é a minha internet vocês vão ver ó ó viu isso aqui foi a minha internet que fez não é o jogo cara é a minha internet que tá lagada eu vi o youtube falando que o jogo tava ruim que tava fazendo isso tava tipo teletransportando de um lugar pra outro mas só que não era o jogo mano e sim a internet dele eu falo que a internet porque como vocês viram ali a minha internet faz isso meu internet vai e vem por mais que você diga ah mas o meu internet de tantos megas às vezes cara o próprio provedor de internet ele te dá um caô tá ligado ele mente pra você ele vai dizer que a sua internet é de tantos megas você vai medir lá naquele medidor que a galera faz faz a medição por lá e não vai ser aquilo entendeu porque porque os caras eles mascaram aquilo ali né ali é possível você colocar quantos megas você quer que a pessoa meça ali entendeu ele vai redirecionar e vai medir você vai pensar que você tá fazendo uma coisa que tá ferindo uma medição e não vai tá entendeu então o jeito de você fazer essa medição é você mudar olha só mano cara eu acho que esse aqui foi o cara que deixou isso aqui hein vamos ver se tem uma coisa aqui vou tirar essa mochila toda aqui vamos ver se essa mochila tem alguma coisa não não tem nada nessa mochila não beleza beleza então as vezes você vai pegar vai achar que você tá vou mandar tem que colocar essas paradas aqui ó tô com dois colete aqui velho deixa eu pegar aqui mais coisa aqui cadê onde foi que eu vi a outra foi nessa primeira caixa aqui né vou pôr esses pente aqui ó tô com dois colete show cara então bem essa é a primeira impressão aqui do jogo depois da atualização eu achei que tá muito boa entendeu tipo a trocação tá bom demais tá puxando a mira bem rápido tá atirando rápido ó viu ó olha só dá um tiro ó tá muito bom velho e cara eu não tenho o que reclamar dessa placa de vídeo essa placa de vídeo que eu tô testando aqui a gtx 1650 entendeu não é a super tá é a normal e cara pra mim ficou show de bola que esse jogo ele é um pouco pesado mano ele é pesadinho entendeu mas roda em muitos outros jogos por aí roda em muitos outros pc por aí ele consegue rodar esse jogo aqui esse jogo aqui tá show de bola mano deixa eu puxar aqui ó vou pegar essa munição aqui vou colocar nesse colete aqui que tá com pouca e vou testar a cara né velho então teste aqui nada cá é bem aqui em cima tem outro zumbi a cara tá com a 4x agora ela tem esse problema aqui na 4x ó tá vendo a mira ficou pequena aí você tem que pegar e tirar a 4x e colocar novamente só que quando ela tá com esse bug aqui ela é ruim ó não dá de ficar tirando e trocando você tem que ter um espaço aqui pra poder fazer isso cara eu tô sem espaço aqui mano deixa eu ver como é que eu faço aqui vou tomar isso aqui você tem que tirar e colocar ela novamente para ela poder abrir a mira ó tirei é agora vou colocar ela de novo isso aqui é um bug que tá tendo velho ó agora funcionou viu agora deu a mira então você tem que ficar fazendo isso aí mas eu vou pôr a red dot mesmo não vou pôr a 4x não a red dot eu acho que é a melhor melhor mira que tem mano até porque também aqui ninguém fica muito de snipe nesse jogo entendeu são raros os caras que ficam de snipe e quando o cara tá de snipe ele pega logo a snipe mesmo ele não fica com essa aqui né ele não usa a AK porque a AK ou a e a 2 ela tem um recuo muito grande então muitos dos caras eles não usam ela eu mesmo não uso no costume não tenho o costume de usar ela não uso direto a a snipe mesmo quando eu quero dar tiro de snipe eu pego direto a snipe nossa bruguei aqui peraí acho que não vai dar de pular aqui não ó tem um zumbi por aqui assim eu lembro acho que aqui é então você dá de frente com ele esses fogos também assustam tem uma eu tô sozinho no servidor acho que ali embaixo vou ter que descer por aqui vou vir por cima do telhado ó essa ida e volta aí foi a minha internet galera não é o jogo tá é minha internet que fez isso aí vamos por aqui vamos por aqui vamos pelo telhado aqui aquele telhado ali não vai dar pra eu ir pra lá não vou por esse aqui descer aqui e acabei que eu nem vim ó bem aqui vai vir um zumbi ó cadê ele cadê ele? ele aparece bem por aqui esse zumbi tá me trollando mano é que ele aparece em cima aqui de mim aqui quer ver? pegar a munição aqui pistola tá cheio pô aqui cadê ele velho? vou pegar essa lajezinha aqui porque zumbi ainda não sobe em laje nem em telhado ah é lá naquele outro ai não deu é aqui ó, é nesses vão aqui ó bem aqui que tem um aqui bem aqui ó, ele vai tá parado bem ali, vamos testar a carne olha lá ele lá ó ó, um tiro de acaso ali era pra matar ele velho ó muito tiro e o som da acaso não tá muito bacana não né velho muito bem galerinha, esse é o rio vou matar o outro zumbi que fica aqui na oficina tem um médico também que fica bem por aqui assim olha os carros moleque, as viaturas aqui é muito top né velho essas viaturas tudo abandonadas cadê o outro? ah não, o outro é lá no outro lado achei que ele era ali maneirão tem um por aqui de novo, deixa ver se ele respawnou de novo tá, tá lá ó vamos tentar ele com a 4x deixa eu agora vou ter que comer isso aqui pra poder liberar a 4x o espaço é pra poder pegar a 4x vamos dar o tiro dele de 4x e de AK vamos ver se vai dar dano nele, se ele vai morrer de primeiro ou não vamos lá, e aí a gente finaliza o vídeo, beleza? bora lá, ó tira um de AK lá tá na cabeça né mano vixi finei ué agora foi é, morreu bonito bem galerinha então esse é o rio que sobe pro Vidigal a praça do Vidigal ali são os principais divulgadores aí do vídeo do jogo né e é isso mano, vamos ficando por aqui ó depois eu trago um outro vídeo aí pra vocês mais explicativo beleza? valeu, eu sou o Mafon espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e ó fui